Daê, eu sou o Marcelo Omey e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de Mib Internacional, o novo filme da franquia Homens de Preto, que chega aos cinemas do Brasil essa semana e nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí, o filme é bom? Mib Internacional é um filme que serve aí como um reboot da franquia, né, apesar de ser uma continuação, ele apresenta personagens novos, né, novos agentes que acabam aí soando realmente como um reboot pra franquia, mas não é necessariamente um reboot. Tá até meio na moda, né, esses reboots, mas que são continuações, com cara de remakes, e é mais ou menos por aí que o Mib Internacional vai, né? A gente tem nesse filme aí a personagem Molly, quando ela era criança, ela teve um contato aí na casa dela, na verdade, com um alienígena, e os pais delas acabaram sendo neuralizados e tiveram sua mente apagada, só que os agentes não sabiam que ela estava na casa, então ela acabou não sendo neuralizada e ela lembra ainda, durante a vida inteira dela, sobre essa experiência com os alienígenas. E ela cresce com esse objetivo na vida dela, de encontrar essa agência pra ela poder também conhecer mais sobre o universo e trabalhar com eles, né, como ela mesmo fala no filme aí, pra descobrir todos os segredos do universo. E depois aí de cerca de 20 anos procurando, ela finalmente encontra, consegue descobrir aí mais sobre os homens de preto, e faz de tudo pra ser recrutada por eles. E esse é o rumo que o Mib Internacional acaba tomando. Ela entra pro Mib, conhece o Agente H, né, também, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, e aí eles têm aí uma aventura sempre recheada aí com alienígenas. Mas e aí, ômega, o filme é bom? Como eu sempre falo, a gente tem que analisar um filme aí dentro da proposta dele, dentro daquilo que ele tá disposto a entregar pro espectador. E a franquia Mib tá sempre disposta a entregar uma boa aventura, com muitos alienígenas, com ação, com uma tecnologia diferente, e lógico, muita piada, né, muito humor. E sim, nesse quesito, o filme Mib Internacional é muito bom. Ele cumpriu aquilo que a gente esperava, né, de um filme dessa franquia. As piadas, o humor funciona muito bem. Eu fui pra assistir esse filme com um pouco de dúvida, sabe, um pouco de medo sobre como eles iriam utilizar, principalmente, essa parte do humor. De que não ficasse uma coisa muito exagerada, muito forçada. E o humor no filme funciona muito bem, sabe. A gente tem o personagem aí do Chris Hemsworth, como ele já é, né. Ele tem trabalhado ultimamente nos filmes aí, principalmente também como o Thor, ou até como ele trabalhou aí naquele Caça Fantasmas, que ele trabalha muito bem com o humor. Então, ele soube dar o humor necessário pra esse personagem, pra esse filme. A gente tem a personagem da Molly aí também, que ela é um pouco mais contida no humor também, mas quando necessário ela tem um humor um pouco mais sarcástico, que funciona legal também pra construção do personagem. E principalmente aí a gente tem o Pawnee, que é um alienígenazinho pequenininho, que a gente já viu imagens aí no trailer, que ele sim é muito engraçado. Pra mim ele é o personagem que faz as piadas mais legais no filme, porque... Só que também não é uma piada, ele não fica necessariamente fazendo graça, sabe. É aquele humor que pra ele é natural, pra ele ele tá até falando sério, mas na situação acaba ficando engraçado. E não esqueça de assistir Miibe Internacional em uma sala de cinemas UCI. O UCI que tem as melhores salas de cinema do Brasil, com uma excelente qualidade de imagem e som. Além disso, o UCI também possui as salas de cinema X Plus, que tem uma qualidade ainda mais superior, né, com uma imagem cristalina, digital, e com um som do Beatmos, que cria uma atmosfera sonora aí, que coloca você dentro do filme. E o UCI também possui aí o seu clube de benefícios, o UCI Unique, onde você compra a sua carteirinha, e você consegue brindes e descontos exclusivos. E toda semana a gente tem aí no UCI Unique o filme da semana, onde você consegue, né, esses descontos. E o filme dessa semana não poderia ser outro aí, além de Miibe Internacional. Além disso, essa semana se você for no UCI e comprar o seu combo aí de pipoca e refrigerante, você ganha um squeeze personalizado aí com o filme Miibe Internacional, um squeeze bem bonito aí, como você pode ver na imagem. Outros filmes já estão também disponíveis aí pra você poder comprar o seu ingresso. Já abriu a pré-venda aí de ingressos de Turma da Mônica Laços, o filme que vai estrear em breve, e você já pode garantir o seu ingresso acessando aí o site do UCI Cinemas. No quesito Miibe, né, no quesito alienígenas, o filme também manda muito bem, eles fazem referências, né, como eu falei, ele acaba suando um pouco como um reboot, né, da franquia, só que eles fazem referência, eles têm um quadro lá com o personagem do Will Smith e do Tommy Lee Jones, né, uma referência aos filmes anteriores, né, ele tem uns quadros ali de grandes feitos da agência, né, da Miibe, e eles estão presentes lá. Isso eu achei bem legal também. É uma história clichê, é uma história que você já espera, né, o que vai acabar acontecendo, existe ali uma parada de que pode estar rolando alguma traição, eles colocam, eles apresentam alguns personagens que podem ser esse traidor e você já fica meio que esperando, assim, se você pensar bem, você já mata quem é, sabe, esse traidor, só que isso não faz com que o filme perca a graça, sabe, como eu falei, é uma história clichê, uma história básica, que talvez eles pudessem entregar um plot twist aí no final, que acabasse surpreendendo a gente, mas ele vai por um caminho mais seguro, um caminho mais cômodo e que eu acho que funciona bem no filme, sabe, não acaba atrapalhando. Tem algumas cenas do filme que pode acabar às vezes tirando um pouquinho a gente da história em si, como a conversa da agente M e do agente H que eles estão no deserto, mas que você percebe que essa conversa que eles têm ali numa cena de cerca de 2, 3 minutos ali serve para construir o background dos personagens. Então eu acho que até esses detalhezinhos que às vezes podem acabar incomodando normalmente em alguns filmes, né, como eu falei, por tirar a gente da história, só que por se tratar um filme mais leve, um filme mais de comédia, essas cenas realmente funcionam muito bem para, como eu falei aí, construir os personagens e eu acho que acabam até se tornando necessárias. Os efeitos especiais do filme estão de uma maneira geral bem legais. Tem uma cena que eles estão ali fugindo numa moto que acaba tipo assim, tirando a gente um pouco do filme porque você vê que é computação gráfica, né, ficou um pouquinho feio, mas no geral o filme funciona muito bem, né, nesse quesito e é importante, né, porque a gente tem os alienígenas, né, que são feitos aí em computação gráfica e principalmente os vilões, né, que são dois irmãos aí que aparecem durante o filme, eles têm um visual muito bonito, assim, eles têm na sua forma não humana, né, eles têm um visual meio nebulosa, meio uma galáxia, assim, sabe, eles são de luz e com gases coloridos em volta, sabe, bem tradicional daquelas imagens que a gente costuma ver aí da NASA, sabe, do telescópio Hubble, até os poderes que eles apresentam, assim, funciona bem com essa forma que eles têm. Eu gostei demais dos personagens, eles aparecem pouco, digamos assim, mas o necessário também e eles souberam trabalhar bem essa mudança do estado da forma real deles pra forma humana. Enfim, Mibi Internacional é um filme que, sim, entrega tudo aquilo que ele promete pra gente, às vezes você pode acabar não gostando um pouco da comédia, não gostando um pouco aí das situações, como eu falei, de ser uma história clichê, só que a gente não poderia esperar muito além, né, desse filme, que sim, essa é a proposta, né, do filme. Ele é um humor, uma história leve, uma história divertida com alienígenas, né, você fica se imaginando às vezes naquela situação, você fica imaginando quem que poderia ser alienígena naquela situação. Inclusive, eu fiquei muito curioso pra uma cena que já foi falado aí na internet, né, onde o Sérgio Malandro aparece no filme, ele aparece no telão, né, e a personagem, os personagens conversando ali, eles falam, olha, às vezes nem tudo é aquilo que a gente parece, só fala, não, eu já imaginava, né, por causa daquele personagem. E a gente, né, sabe que em cada país, aí, cada região, tem uma pessoa diferente aparecendo no telão. Eu não vi quem são as outras pessoas, mas eu vou dar uma procurada aí, porque eu fiquei curioso nessa cena que foi bem divertida. Vai lá assistir Mib Internacional aí, bem relax, disposto a aceitar uma comédiazinha básica, sem muita profundidade na história, nada que faça você pensar, nada que faça você refletir, é só um filme pra você se divertir, beleza? E você, já assistiu a esse filme? Diz aí embaixo pra gente nos comentários aí o que você achou de Mib Internacional. E se você ainda não assistiu, diz pra gente qual a sua expectativa, beleza? Eu fico por aqui e volto aí semana que vem com mais um Arena Filmes. Valeu!